E aí, futuros gordo! Beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Tudo Emagrece. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a Running Class, aula de corrida, né? Fazendo essa modalidade aí, que não é tão nova nas academias, mas tá caindo na graça da galera agora, é possível que você queime de 300 a 600 calorias durante uma aula. É uma aula rítmica, você vai ter um professor que vai estar ditando o ritmo da aula, pra alunos iniciantes uma pegada mais leve, pra alunos avançados uma pegada mais violenta e mais agressiva, onde você vai queimar mais calorias. Em torno aí dessa intensidade maior ou menor, você queima de 300 a 600 calorias. O que torna isso uma atividade muito interessante. Vale a pena visitar uma academia que tenha essa modalidade pra fazer uma aula-teste e ver se você se enquadra, ou se você tem esteiro em casa, vale a pena dar uma conferida online como é a aula e tentar ditar aí um ritmo pra você. Então, esse foi mais um Tudo Emagrece. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo, e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento onde eu já eliminei mais de 50 quilos. Pra saber um pouco do que eu faço e da minha rotina, me acompanha nas redes sociais. Se você quer participar do grupo de WhatsApp que eu tenho, é só ir lá no facebook.com barra Deixa de Ser Gordo, curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número e DDD, que assim que for possível eu vou te adicionar no grupo. Então é isso, dá uma avaliada e por que não fazer do Running Class mais uma ferramenta que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Afinal de contas, tudo emagrece. É isso aí, até o próximo vídeo e Deixa de Ser Gordo. É nóis, um abraço!